Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Corinthians neste sábado 18 horas na Neoquímica Arena. Na sequência vamos projetar a escalação do time do técnico Eduardo Cudê e também sobre negociações, pois o Inter está forte na parada para buscar Gustavo Scarpa do futebol europeu e também Bruno Rodrigues que está no Cruzeiro. Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, vamos à lista de relacionados do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Corinthians pela ordem alfabética. São esses os jogadores que estão concentrados para este jogo. Vale ressaltar que o Inter, após a vitória por 2x0 diante do Cuiabá na quarta-feira, permaneceu no Mato Grosso, treinou na quinta-feira à tarde, nesta sexta-feira pela manhã, e só aí foi para São Paulo, onde está concentrada em Guarulhos, próximo ao Aeroporto Internacional de Cumbica, que também fica bastante próximo aí da Neoquímica Arena, o local da partida. E a tendência é que o técnico Eduardo Cudê coloque em campo a mesma escalação do jogo diante do Cuiabá. Johnny, que sentiu um problema no tornozelo direito, não deve ser problema. O Rômulo, que ficou fora, inclusive, do banco por uma pancada na perna esquerda, ele também deve ter condições de ficar à disposição. O único desfalque, Pedro Henrique, este está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Desta forma, a provável time, Rochê, Bustos na lateral direita, a zaga de Igor Gomes e Mercado, com René na lateral esquerda. Meio de campo, de Johnny Arangues, Alan Patrick e Maurício, na frente, Wanderson e Ener Valencia. É desta forma que se encaminha a escalação colorada, o Inter, que busca quebrar um tabu, nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. E amanhã pode ser a primeira vez que isso pode acontecer. E sobre negociações, eu começo falando sobre Gustavo Scarpa, porque sim, o Inter efetivou uma proposta junto ao Nottingham Forest para buscar a sua contratação de 4 milhões e 500 mil euros. 4 milhões e 500 mil euros que o Nottingham Forest até, ele desejava 4 milhões de euros, então o Inter está fazendo uma oferta ainda maior. O Gustavo Scarpa, que pertence ao clube inglês, ele está emprestado ao Olympiacos da Grécia e é visto aí como um jogador que pode dividir o protagonismo com o Alan Patrick no meio-campo colorado e também pode ser uma reposição ao Maurício, por exemplo, já que o Maurício tem sondagens de clubes europeus. Só que o Nottingham Forest, até ele pode aceitar este valor oferecido pelo Internacional de 4 milhões e 500 mil euros. A grande questão não é essa, é a questão salarial do Scarpa. O Scarpa quer receber no Brasil aproximadamente 2 milhões de reais por mês. E isso é um fator complicador, isso é um fator que atrapalha muito nesse momento, porque nem o Inter, nem qualquer outro clube, até com mais poder de investimento, tem condições de pagar o que o Scarpa quer. Então, se o jogador for irredutível e não aceitar baixar o seu salário, bom, aí não tem negócio. O Inter se retira destas tratativas, mesmo que ofereça um valor ao Nottingham que seja bastante expressivo e que também o Inter busque também por este meio contratar. Só que precisa convencer o atleta a baixar consideravelmente a sua pedida salarial. E Gustavo Scarpa, ele é um grande objetivo da atual gestão e também do candidato de oposição, Roberto Melo. Por fim, sobre Bruno Rodrigues, as negociações estão avançando. O Inter efetivou a proposta, que é de mais de 15 milhões de reais, para comprar o 100% dos direitos econômicos do jogador. Os direitos que estão divididos entre Tombense, 67%, Cruzeiro, 33%. O Inter está oferecendo uma grana forte para convencer o Tombense a liberar o Bruno Rodrigues, atacante que se enquadra muito no perfil que o Inter quer. E o Colorado deseja muito esta contratação do atacante que está se destacando no Cruzeiro. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.